O segredo é trocar pra outra faca? Ah, tem que ser outra Marble Fade? Urso! A pô, tá chitada, porra! Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Olha esse profit na tela 6 doll virou 400 e lá vai bordoada Esqueça tudo, bora sorteiozinho P.W. Werner Nossa, digitei tudo errado, mas eu acho que ele vai entender Digitei assim, manda estima, senha, ESM, Tagovard Alki, por favor Vai dar pra entender Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas E a épica Hidra do Deserto Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore Duas Butterflies Duas Carambites Duas M9 Baionetas E muito mais Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário que o link sai na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Saulo, qual o melhor método para eu conseguir minha primeira faca? Ah, irmão Tipo, não é uma tiração não Junta a grana e comprar É o melhor método, tá ligado? Agora, Saulo, quero dar uma arriscadinha Vou juntar 200 reais E... Arriscar no csgo.net e ganhar Tá lá Mas aí vai de decisões O método mais safe E certeza que você vai pegar a faca é juntar dinheiro mesmo Vamos lá, guys Cupom PROFIT 30% de bônus 150 dólares Vai virar 195 Porque o cupom PROFIT Dá 30% de bônus O inscrito acabou de ganhar uma Ursus Marble Fade Eu vou ganhar a Huntsman pra esse aqui 8 dólar Quem acredita, acredita 1 Bora Slackzinho Obrigado pelos beats aí, meu querido Inclusive, você mandou beats num dia bom Que amanhã é o quinzenal, né? Amanhã não tem o diário Então você vai participar do diário e do quinzenal Então muito obrigado, meu irmão Saulo, eu ganhei 3 Glocks Axia Será que eu compro mais 7 e faço o contrato? Nossa, 899 Irmão Você vai gastar mais do que comprando a skin que você quer, não? Paga logo Pelo amor de Deus Paga pra eu jogar um CS Vai, CS Gonete Quero ganhar umas estrelinhas Vai que hoje vem O segredo é trocar pra outra faca Ah, tem que ser outra Marble Fade Urso Essa porra tá chitada, pô Ai, guys Voltou o probleminha aqui Tava dando pra tirar normal Deve tá tendo alguma manutenção lá 5 minutos atrás o Fidral tava normal Mas de qualquer forma, irmão Você ganhou uma ursa usada aqui Provavelmente ela vai vir Hum, vai vir Minimal Air Vou torcer pela minha Factory New, né? Mas de qualquer forma, o valor dela é esse aqui Ela vale a burduada de Ou 2.800 reais Ou 3.100 reais Agora, guys, tem 83 dólares Vou tentar uma luva Marble Fade pra ele, velho Com 8 doll e 88 centavos Fé Fé que vem Caralho, mané O bagulho foi Aconteceu exatamente O que o outro menino fez Pô, ele tava tentando a Huntsman Trocou Em pouquíssimas tentativas Veio a Ursus Tá chitado Troca de luva também Papagá tem que trocar? Tá bom Só pelo pagamento, meu Eu vou pra essa luva Nada a ver aqui, ó Vai ficar um kit tenebroso Linguiça Cuiabana Acabou de ganhar Na Saulo Mini Uma M9 Gama Doppler Agora, quem sabe Faz ao vivo Ao vivo e a cores 1.43 Virou 1.844 No meio do Profit aqui Que a gente tá fazendo Na conta do inscrito O Linguiça Cuiabana Meteu essa Parabéns, irmão E esse Linguiça Ganhou o sorteio seu Já uma vez, Saulão É que é muita gente Que ganha o sorteio, né, velho Não tô lembrado O que ele ganhou Mas é fortíssimo Agora eu sei Que ele ganhou uma M9 Ele ganhou uma Doppler Saulo, sou eu Que ganhei a Butterfly De mil dólares Ah, tu ganhou a Butterfly Casey Harden De mil dólares Aquela vez E agora meteu essa daí Cê é louco Nós depositou na conta dele 150 dólares Ganhamos uma Butterfly Casey Harden Exatamente E ela veio muito foda Agora ele veio E meteu essa daqui Cê é louco Parabéns, Linguiçudo Lá ele, né, velho Ai, guys Não ganhamos mais Mais nada Aqui pra ele Mas tá bom demais, mané Depositamos 150 dólares Pra ele Menino Ney Acabou de ganhar aqui, ó Abriu uma caixa de 1 dólar Ganhou uma luva de 120 192 Menino Ney Parabéns, meu querido É, porra Não vou Não vou ler o bagulho ali Daquele jeito ali, não, né Bagulho ali Não tem como, né Que inconveniente Que delicado 100x Ah, isso aqui não paga Ah, mas vamos ver Vai que paga, né Não, não paga Tá bom demais Saulinho, eu queria depositar por cripto Mas não tem o rede TRC20 Dá pra depositar na rede Bitcoin Na rede Ethereum E tem também a TRC20 Cê pode escolher qual rede cê vai fazer É, SSGO.net Cupom Profit Depositamos pra ele aqui 150 dólares 150 dólares usando o cupom Profit Virou 195 Ganhamos essa ursa Deixa eu ver se voltou o Fidral É, o Fidral voltou a ficar lento Acredito eu que em poucos minutos Já normaliza de novo E é isso, guys No meio do conteúdo Aqui na conta do PH O inscrito ganhou uma M9 Gamadop Aí, à toa Então é isso, guys SSGO.net Cupom Profit 30% de bônus E essa ursos dele Vai vir nesse jeitão aqui, ó Tome A ursos é muito foda Bem no começo do conteúdo Um outro inscrito Ganhou essa mesma ursos Aí nós veio Na conta dele Ganhamos essa mesma ursos E logo em seguida O menino ganhou a M9 Gamadop E depois o menino Ney Ganhou uma loop Mano, vários profits em sequência Isso é SSGO.net Isso é cupom Profit 30% de bônus No seu depósito Tamo junto Um beijo E fui Deixa o like aí no vídeo E comenta também É nóis E aí Tchau 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 Tchau